Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje é o último dia aqui em Orlando da galera da primeira data do ICP Inclusive a minha né, porque é a primeira data E como de costume vamos fazer o 4 Parks One Day Basicamente são os 4 parques da Disney em um único dia E eu vou ficar mais 8 dias aqui em Orlando Mas eu vou fazer outras coisas que não envolvam Disney Então provavelmente eu vou pra Universal E eu vou pro Busch Gardens de parque E depois de resto eu vou aproveitar os shoppings e etc Mas basicamente hoje é o último dia que a gente pode entrar nos parques da Disney E vamos bloquear provavelmente a nossa entrada Porque a gente não é mais Cast Member a partir de agora Agora somos aluminais E então eu tô indo agora pro Busch Stop Porque a primeira parada é o Animal Kingdom Seguindo do Hollywood Studios Depois a gente vai pro Epcot Pega o Monorail e segue pro Magic Kingdom Pra ver o último Happily Ever After Pra fechar com chave de ouro todo mundo junto né Então, tô indo pra Busch Stop Encontrar meus queridos amiguinhos Pra irmos para o Animal Kingdom E vai ser um dia muito difícil Eu tenho certeza que vai ser um dia muito difícil É o Jota que a gente foi pegar e ele tava atrasado Então agora a gente tá indo Batrando A gente tá do errado né Gabrana E boy, quase que a gente tá doidos errados Por minha causa E chegamos na entrada do Animal Kingdom Agora estamos indo Começou o dia aí Começou gente Meu Deus, eu nem tô acreditando que é o último dia É o último dia de Disney Tô inconformado Inconformado Eu tava falando com o Daniel agora Que parece que foi ontem Mano, passou muito rápido Que a gente se conheceu No Endes Que a gente tava chegando Foi no primeiro dia assim A gente foi comer hambúrguer junto no Endes Mano, passou muito rápido Sério, passou muito rápido Muito rápido Eu tô muito feliz por tudo aqui Foi sensacional Acho que a primeira vez que eu te vi foi num parque né Sarah Foi, parque Enfim gente, vamos lá Fortes emoções Certeza que esse dia não vai ser fácil Só tenho uma certeza que não vai ser fácil esse dia É a única certeza que eu tenho Oi gente, eu quero ser boulderness explorers Oi gente, eu quero ser boulderness explorers Olha as bolhas Estamos aqui no Animal Kingdom já Chega atrás de Star Wars da vida E estamos indo agora para a Expedition Everest Temos alguns amigos na fila Então é isso aí Estamos indo para lá E o dia está só começando Dá oi Gustavo Oi Oi para o YouTube Oi YouTube Encontramos a galera linda aqui agora E estamos indo para a Everest Dá oi aí Gi Oi para o YouTube Oi YouTube Estamos indo para o Everest Então não sei quando a gente vai aguentar de ficar na fila Mas vamos lá O Atos que está a gente 10 minutos de fila Eu não sei se isso procede Porque 10 minutos de fila nessa montanha russa É algo, né Único, inédito Mas enfim Estamos indo até ela E é uma das minhas periferias da Disney Com toda a certeza desse mundo Principalmente quando ela sobe lá em cima Aí não tem mais trilho E ela volta de costas É muito legal É muito legal Socorro, isso aqui é muito escuro Eu estou de óculos escuros Agora a gente pega o celular Porque não dá para ir nessa montanha russa com celular Eu não consigo Então agora a gente vai E é isso aí, gente Foi muito legal Gostaram? Gente, olha a nossa Nossa, as fotinhos Maravilhosa Caraca, mais alguém Ou eu peguei de todo mundo Muito bom Adorei Eu tenho uma margem Estamos aqui na fila do Everest novamente Segura nóis Para filmar Pegou o Prado do Vinicius aqui, né Então agora a gente filma E é isso aí Ele nem é crescimento Mas ele está junto aqui, né 4 parques, 4 people 4 parques, 4 guys Primeiro carrinho é Primeiro carrinho é Olha que delícia Olha o Everest chegando Relaxa, tá na mão Olha o sub-quitinho 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 A gente acabou de sair da Expedition Everest E agora a gente está indo até a Pandora Para tirar umas fotinhos lá Que é a última vez A gente vai tirar umas fotinhos com a GoPro e tal Que fica mó legal A galera está aqui Gostaram do Everest, gente? Pra caralho A gente foi em 1ª e 2ª row Pra cá Discovery Island Agora vamos para a Pandora e depois disso Hollywood Studios Adeus Pandora Até algum dia Agora estamos indo para o Hollywood, gente Segundo parque do dia Primeiro parque completo Só faltam 3 apenas Ketra veio aqui para o 4Parks também Ela é da última data Vocês lembram dela do meu vídeo, né? Próxima convidada Floripa E estamos aqui na Disney juntos agora E é o meu último dia E ela vai ficar mais um tempo aqui Um mês ainda É, mais um mês Mas foi incrível o tempo que a gente teve aqui junto A gente não se viu tanto Porque como era a data diferente Era tudo meio difícil Mas valeu muito ter passado por esse processo junto Foi incrível Chegamos no Hollywood Studios Estamos indo para entrar no parque E acho que não sei o que a gente vai fazer aqui Mas provavelmente Torre e Aerosmith E depois a gente vai para o Epcot Porque eu não fiz nem os países ainda Você não fez os países? Não, só que há 3 meses Não tenho passaporte Não fui em nenhum país Meu Deus Vou ver se eu vou passar em algum hoje Mas enfim, vamos ver Não sei se eu vou ter tempo Mas enfim, chegamos agora Vou continuar gravando aqui para vocês I can pick you up When you're heading down When it all just sucks I'll be your Charlie Brown You can make me laugh When I wanna cry In a world gone mad We're on an all-time high And it wouldn't be the same without you We have yet so many stupid things to do You're the only thing I'm holding on to Anywhere and anything I'll be there Estou mais um dia com essa lindona da minha vida Apenas a sósia de Flávia Pavanelli Queria ter tudo que ela tem O dinheiro dela Pois é, não queria falar nada Mas se ela quiser me dar uma bolsa, eu aceito Eu acho elas muito parecidas Ah, muito obrigada Encontrei ela aqui novamente E agora estamos indo para a torre ver quanto tempo está Exato E a gente vai tirar umas fotinhos Muitas Esse parque é muito lindo para tirar foto Maravilhoso Esse parque é maravilhoso Talvez porque é a última Não gosto muito, não gosto de queda Mas foi muito legal Ela ficou subindo e descendo várias vezes Foi bem empolgante Gostei mesmo Então agora a gente está esperando Nossos queridos amigos Para ir para a fila do Aerosmith E depois partir o Epcot Estamos indo em single rider porque Olha só, quem está aí Sal, make it happen Now get out of here I hate all of you Have a nice ride Hi Sal, it's me Listen, I'm gonna need a bigger car Make it a stretch In fact, make it a super stretch Pray Excuse me Ok, folks Look, Joe is all the way across town But I got you a really fast car Ok, wait, it's out in the alley Hey guys Acabamos de ir na Aerosmith Agora a gente vai tirar foto na Pixar Porque essa coisa é maravilhosa Quer tirar foto lá Eu quero muito Quero muito Maravilhoso Tá doendo, gente Segundo parque Tá, tá doendo Quase concluído Não, é O sol tá O meu óculos tá super boa Gente, como é que é? Isso aqui, ó Você tem que ser feliz, ó Com bolha ou sem bolha? Com bolha ou sem bolha? Com bolha Come bolha Não, come muito bolha Olha a minha foto Come bolha Come muita bolha Come bolha Olha a foto Come bolha Muito bom Olha essa foto Olha isso Meu Deus Nossa, ficou legal Gostei mesmo Eu vou tirar a indicação do Photoshop Eu vou tirar a indicação do Photoshop Maravilhosa, gente Ela é muito blogueira Vem, ó A foto aqui Maravilhosa Tira a indicação do Photoshop Agora estamos indo na Pixar Pra tirar foto naquela entrada Muito legal Eu amo aquela entrada Ah lá, cadê? Comendo bolha Agora acho que oficialmente estamos indo pro Epcot A gente ficou muito tempo aqui A Brooke tá comendo Melhor coisa da vida Era pra ter ficado pouco Mas a gente ficou muito tempo A gente ficou 3 mil horas aqui dentro A gente realmente não queria ir embora desse parque É muito bom Eu sinto, assim, tipo Meu coração ficou lá É uma cola É um parque muito fofo É muito bonito Meu coração ficou lá na torre Foi muito boa, gente Hoje eu gostei da torre Aprovei Dedão Botini De qualidade Chegou, gente Usando apptop Que dúvida Que a gente não vai nisso Vai gostar Vai gostar Muito bom E aí Dan, fala quais são os termos que você mais gosta Hino Eu odiava ainda Termination 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 Mais o que? Excuse me Excuse me All the way down Mano Tudo é que é all the way down Mas excuse me Eu devo ter escutado Não, brasileiro O brasileiro é how much this Tipo, me irrita o excuse me Porque às vezes você nem tá na frente do americano Mas ele quer falar excuse me Porque tipo, ele ama falar excuse me É tipo, excuse me Excuse me Nossa, é verdade O americano chega falando espanhol Como se a gente soubesse, né? O meu espanhol é aquele espanhol de aeroporto Eu não falo espanhol As pessoas chegam falando espanhol comigo Tipo, sorry, I don't speak Spanish E eles continuam falando espanhol Apesar eu já vou entender É, então Mas eu não vou entender O cara é louco Chegamos Chegamos No apptop 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 Chegamos Tem que ser quem quer causar Brasileiro chega o que causa Brasileiro é uma desgraça Como que pra alguém tirar a manossa Todo mundo junto Porque eu já, tipo, afado de gol Olha o que está aqui atrás, gente A bola, na verdade Então tá a bola Agora está a bola É, tipo, gigantesca Você vê de longe E você pensa que é uma bola pequena Não, é uma bola pequena É uma bola, tipo, enorme É muito enorme É, tipo, assim Enorme Demais Já entenderam que é enorme Mas é enorme Estamos aqui na Mouse Gear Gente, a loja do Okiru do Gun Ele está ali conversando com os co-workers deles Eles pedindo deles Porque amanhã foi o último shift dele Estou dando uma voltinha aqui Eu amo essa loja Ela é muito incrível Gente, essa aqui é a minha work location Vocês podem ver Um hino de work location Ontem foi o meu último shift aqui E no não E no sim E no não O laranja está a 15 minutos E o verde está a 10 Todo mundo aqui É muito legal, gente Sério Eu não vou dar spoiler Porque o Vinicius está aqui Ele não conhece o brinquedo Mas basicamente são dois times E duas forças diferentes Uma é fraca E outra é forte Vamos na Forte, obviamente, né? Estamos indo agora Ó, basicamente tem o Green Mission E tem o Orange Mission Estamos indo para o Orange Mission Aí eles dão, tipo Coisa com instruções Porque tem várias coisas de safety Segurança e tal Porque é um brinquedo que, tipo Nem todo mundo pode ir Calma, Gabiela Calma, Gabiela Vocês estão muito desculpados Eu não estou achando que era maconhinha só Eu já estou com medo Tio, elas estão falando que eu vou morrer Não vai morrer É muito legal Sem spoilers Esse é muito forte É muito forte Só você tem que ver Saímos agora Nossa, que sol Saímos agora do Mission Space A gente foi no Laranja de novo Que é o que eu mais gosto Eu não fiquei enjoado Porque a gente não comeu nada o dia inteiro Então não tinha como ficar enjoado Mas quando o negócio vai sair Porque ele vai pro espaço Quando o foguete vai, tipo Decolar, que fala? É decolar Quando vai decolar Foguete decola Vamos saber Dá uma sensação muito ruim Tipo A pressão do ouvido Você é louca, é uma boa Eu gosto Não, mas a pressão do ouvido Tipo, é Nossa, só dá pra gritar Mas é muito boa E enfim, né? Estamos bem Agora vamos almoçar Estamos bem Só morrendo de fome Está tudo só no controle Que era aparecendo o seu vídeo também, tá? Conseguimos voltar Fomos até Marte E estamos de volta Já voltamos pro Epcot Estamos no Epcot A gente está feliz que a gente conseguiu É, estou muito orgulhosa Gostou muito esse restaurante Inclusive minha querida amiguinha Eduarda Trabalhava aqui E a gente está aqui agora Com a nossa comidinha maravilhosa Gordos, né? Hambúrguer, como sempre Muito bom Todo santo dia É o que há Adogo A gente está indo no Soaring agora E só eu e o Dan Tínhamos Fast Pass Tá ligado, né? Aí eu falei Nossa, a gente não conseguiu Colocar todo mundo no mesmo Fast Pass E não sei o que A gente tem dois Fast Pass E tem quatro pessoas Podemos ir juntos E a mulher deixou Ela Não, vão, vão É, nossa Ela começou Ela não ficou com a cara dela É, ela começou falando Que não ficou com a cara dela Aí tipo Ela meio que pensou assim Ah, vão Aí a gente está indo agora Bem feliz Uh, Soaring Não vomitar, por favor Fomos no Soaring E aí, Vini O que você achou do Soaring? Exato Muito legal Agora a gente está dando Indo dar uma voltinha nos países Pela última vez Eu preciso tirar uma foto Na bola do Epcot Eu também Com a ponte Ah não, você vai tirar aqui? Gordo Acabou de provar o refrigerante da Itália Qual é a sua Nossa Seu veredito Sobre o restaurante O refrigerante da Itália É pior de todos O que eu mais gosto É o de melancia Que é esse aqui, ó É muito bom Pega esse Entenda Prova aí Isso é muito bom Estamos indo Para o último parque Está chegando Está chegando Magic Kingdom O coração já está Doendo A milhão A milhão Mas enfim Vamos lá Mas está valendo A pena Está muito incrível Sensacional Só falo que eu não serei Responsável Pelo que vai ter A seguir Não sou responsável Por nada Que vai ter A seguir Então É isso aí Bora lá Gente, o último monorail O último monorail Apenas Nossa No ICP São prontos São prontos para o último monorail Estou A mais animada Gente, tem esse clima de despedida Está tão gostoso Estou feliz Estou feliz Eu não estou feliz É porque eu acabei bem o negócio Ah, também Claro, né Sem ser Termination É Já é um sucesso E aí Daniel O que você tem a dizer Sobre o último dia do ICP E o 4 Parks One Day Era dinheiro fácil Vou sentir saudade Nossa O Daniel acabou de falar Que é a linha A simpatia Que tá aí Muito Muito Nossa Eu já achei que era uma pessoa Fazendo isso mesmo Eu ia dar na cara dela Só tava esperando Jurei que era uma pessoa Nossa Eu fiquei assim, ó Chegou a hora Chegou a hora Chegou Gente Gente, é a última vez No Magic Kingdom Magic Kingdom Chegamos O castelo Ai, que coisa linda Que emoção Olá, meninas Estou aqui hoje No Magic Kingdom Apenas a pessoa Que conseguiu Que a gente entrasse Pra conhecer o Mickey É o último dia Eu nem pisei nesse teatro Mano, tem que tirar uma foto Foda Calma, eu vou tirar Vou tirar um moletom Eu acho A gente tá aqui esperando Pra conhecer o Mickey Mouse O Mickey que fala Que aqui no teatro É logo em frente Ao Magic Kingdom Fala português, inclusive Querida Sério? Fala Estamos aqui na fila É o nosso último dia do ICP E a gente não foi ainda A gente tá indo agora Que o Gustavo conseguiu Fast Pass pra todo mundo E aqui está O nosso amigo José É É É É O nosso amigo É O meuwen É O meu grey É O meu É É É O meu É É É Próximo dia. 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 Próximo dia.